Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Vem! 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 Pega! Salva! Boa! Aí sim! Time! Equipe! Caraca! Peguei um M4! Ainda dançou ainda! Já era! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Eu tô usando o kitinho aqui! Cadê o Daniel? Estou na espada aqui! Olha o cara aqui de 12 aqui! Aqui fora! Entraria! Dá um help! Sai! 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 Cadê? Cadê você Daniel? Cadê? Cadê? Cadê você Daniel? Estou na espada! Vai! Segura aí! Segura o cara da 12 aí! Segura o cara da 12 aí! Vai! Vai! Vem aqui! Vai! Para aí João! Vai! Para aí! Ó! Tem na minha frente aqui um cara pulando que nem louco aqui ó! Eita! Eita! Vai tio! Vai tio! Vai tio! Vai tio! Vai tio! Vai tio! Ah! Ah! Mano! Briga de foice! Ah! Mano! Briga de foice! John! Que isso mano! Ah! Mano! Já morreu por caralho! Mano! Essa aí foi briga de foice! Mano! Todo mundo morreu? Mano! Tá menos 3 kills aí! Mano! Aqui ó! Na nossa frente! Projeto tá solo! Mano! Projeto tá solo! Shield! É que tem dois? Um já foi! Um já foi! Vê cê tá ligado! Pró! Derrubei os dois! Pró! Derrubei os dois! Fica aí Daniel! Fica aí Daniel! Vai! Proteste aí que eu tô... Revivendo Daniel! Valeu! Nossa! Vem cá tio! Vem aqui! Vem cá tio! Vem cá tio! Míssel tá ligado! Tá um regaço aí mano! Vem cá tio! do lado e para ser aqui ó dentro da base que adianta base e a costinha mano eu tô eu eu que nós jogo ontem pô aí é com o mundo não mosquena jogo o parque ontem ela jogou parquinha o meu deus e uma das caras aí em cima em cima em cima eu acho que ele foi correr lá para trás eu tô precisando de vantagem para mim para trás aqui é aqui tá aqui dentro dentro da onde o lugar que laboratório aqui mas aonde aí perto da gente velho alô alguém aí galera tô aqui tô aqui o merda morreu eu tô muito bugado velho alguém me rila aqui eu atualizei com isso lugar aí tô indo aí vou tá esperando o cara tem bandagem mesmo é não mas tem pão que eu amo eu queria bandagem velho vou pegar uma pão a construindo aqui ó boa a se ninguém tem que ir rindo velho mas nem aqui do lado do lado do lado do nosso aqui ó do lado nosso vixe ferro com a boca cadê 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 o cara tá roxando sobe 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 puxa com cuidado Puxa com cuidado Caraca É aqui em via do varejo, viu gente É a gente contra 4 mesmo Agora Caraca, vem em via do varejo É a gente contra 4 Vem pra cá, vem pra cá É nóis contra o squad, viu Ah, metralha, toma aqui, ó, metralha Acertou bem pra caramba De bala, velho Ai, morri, tomei um tiro só Nossa, mano, meu jogo travou Vem, ô Ô, Biel Fila ele que eu tenho o medkit aqui Ó, medkit aqui Agora o gastamento dos caras tá, velho Achei Caraca, velho Ó, os caras tá vindo aqui na frente É, que nem o Shark Boss falou Isso aí vai chamar a atenção dos caras Nossa, mano O cara atirou meu shield O cara atirou meu shield Ai Tá acontecendo, velho Tá acontecendo Tá acontecendo Nossa O jogo travou tanto que eu saí da safe Nossa, quase que eu Eu ia atirando no C, mano Alguém tem shield? Não Não Caraca, quando é que fechou? Nós tá safe Nós tá safe Deixa os caras Aqui mesmo Tá na sua Da safe É, nós Nós mesmo Nós tá na vantagem Nós tá na vantagem Vamos ficar embaixo Aqui ou em cima? Em cima, em cima Bota a construção aí Se não vai acertar um tipo Coloca a construção aí, mano Vou fechar aqui de novo É 3 contra 3, hein? Ah, cara Tô até chorando aqui Putz, isso chama atenção pra caramba O Shark Boss, ele colocou aquela hora ali Que chama atenção, mano Esses bagulho aí Chama Mas é pra chamar mesmo Pra eles vim Mano, a gente vai ficar preso aqui? É um jeito Ah, achei O Shark Boss, não é assim, não? Fica aí, pra nada Até ele Que sai Aqui na frente, ó Sorte que ele colocou a parede Ó, tem um ruxando na gente Nossa, cês tão ruxando do lado Não é, velho? Parece aí, o doido Nossa Nossa, ele mandou eu pro saco Cuidado, meu Cuidado Mãe que quando chega no final Assim, os caras ficam tudo cagão, velho Tão ruxando Ó, eles subiram aí, ó Nossa, senhora Agora é o senhor Já era, já Já, eu já era Nossa, pegar esse card de sniper Ó, tem ninguém atirando, hein? Ó, tem ninguém atirando Ó, lá no... É lá em cima Ó, S, O, S, O Tá subindo S, O, S, O Ó, construiu lá, S, O Tchou, Tchou, Tchou Tamo indo Ele caiu Ó, tem SO ainda lá Deu bem um Me ajuda, me ajuda Tem um de frente comigo Ah, tá descendo um carro aí Vou atrás da árvore Ah O cara tomou shield Cuidado, cuidado Tem um monte aqui do lado Tenta fazer um bloquinho aqui e me salvar Espera aí Ele já caiu Quero ver se esse cara tem alguma coisa Puxa É eu, é eu Opa Eliminar eu, olha Tava sem material, cara Ah, em cima, em cima, em cima, em cima Boa Tá vindo mais Dá uma geral, dá uma geral, dá uma geral Isso Boa velho, essa aí foi boa Cês, cês têm mandagem? Ih cara, eu tô sem Vixe aí, fodeu hein Achei cara, 360, BNO330 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 Tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá acertando eu Alguém vem aqui Alguém vem aqui Alguém vem aqui Rapidinho Vixe, tá dano Ixi, tá dano Ixi, tá dano Ixi, tá dano Tá dano Tá dano, tá dano Um tiro morre Aí Um tirinho morre hein Boa Boa Eu tô com dois Já era, já, esquece Onde? Aqui ó Aqui dentro Sempre quando você for usar o shield assim no lugar aberto O senhor faz um... Uma caixinha em volta de você Aonde? Aonde? Aí ó Só mete a bala tipo Já era, Joe Boa Boa Eu acho que tem mais em cima Tem, eu tô ouvindo o barulho deles aqui Tem pressão minha Toma 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 Acertei um Acertei um direito Ah, ele tá construindo Ele tá construindo Construindo Isso não é um problema Third way Third way Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caraca Agora o bagulho é? Caraca As costas aí suou ou não? Eu vi que atirou aqui, Daniel? Ó Tá no... Ó 255 Ó 255? Ó 255 Ó 255 Exato Cês tem munição de foguetinho? Cês tem munição de foguetinho? Foguetinho Por favor Tem, não Ele pulou, ele pulou Pulou não Será que essa granada ela explora muito? A força de explosão dela é muito grande Caraca, elas confiam em mim boa boa trai do ser ali ali tá atrás de ser a ter constrói constrói vem cá vem cá vem cá eu tirei o chute cara ele está com o chute não eles estão e aí e aí é louco cachoeira aqui conosco assim depois que a gente pega os dons do jogo que Tô revivendo, calma aí, deixa uns drops aí pra mim, uns bagulho aí, eu gosto de 12, eu gosto de 12 cara, deixa Vamos ver aqui, eita rapaz, deixa eu pegar a bandagem aqui que eu tô, como é que eu faço? Se sobrar, você arruma pra mim, tá, tô com, é que nem vocês falaram né, vamos aprender com os caras, com os prós né mano Musa